Hoje eu vou apresentar pra vocês a nova linha de PCs portáteis da IANEL, que vão ser lançados agora no final de setembro. Eles são o IANEL 2 e o IANEL 2 Geek. Nesse vídeo especificamente eu vou falar mais sobre o IANEL 2 Geek. Ele vai ser lançado no Indiegogo, um site de financiamento coletivo, no final de setembro. Ele tá previsto pra custar 689 dólares durante essa campanha de lançamento e vai ter ali dentro dele uma AMD Ryzen 7 6800U. Simplesmente é o processador mais potente disponível no mercado atualmente. E eu sei que pra muitos de nós, pra mim incluso, esse é um valor inacessível, mas a verdade é que esse é um preço extremamente competitivo. Se você procurar agora um notebook com essas especificações ou outros PCs portáteis competidores, você vai ver que eles estão ali pau a pau com a concorrência. Outras marcas de consoles portáteis e PCs portáteis também estão lançando consoles nessa categoria. Dentre elas tem o AYN Low Key Max, tem o console AOK Zoe. Já fiz vídeo sobre todos esses, tô deixando aqui na descrição. Mas ao mesmo tempo, a IANEL tem uma série de vantagens sobre os outros. Como a própria marca disse no Twitter deles, eles são transparentes. E isso tem um duplo sentido. O primeiro deles é que eles estão cutucando outras marcas concorrentes que não costumam avisar os seus clientes quando vão atrasar, coisa assim. E o outro sentido desse tweet é porque esse novo console, o Ayanel 2 Geek, ele vai ter versões transparentes. E elas são, ó, absolutamente lindas. Eles têm uma versão preta e uma versão roxa transparente, como se fosse o Game Boy Color Atomic Purple. A versão preta vai ter uma tela de 800p, enquanto a versão roxa transparente vai ter uma tela de 1200p. Eles também vão ter a opção de 512GB ou 1TB de armazenamento SSD. Além disso, uma entrada pra cartão microSD pra expandir a memória e três entradas USB-C 4. E por esse USB-C 4, vai ser possível encaixar uma GPU externa, transformando ele num computador muito mais potente. Essas saídas USB-C também vão poder ser usadas pra transmitir vídeo. Ele vem com 16GB de RAM, Wi-Fi 6, sensor de movimento, e os analógicos usam uma tecnologia chamada Hall Sensor, criada pela GiliKit. Significa que os analógicos são magnéticos, e ele simplesmente não dá um drift. Tem uma durabilidade infinitamente maior do que os analógicos do Switch. Assim como o Ayanel Air, ele também vai desbloquear por impressão digital, e já vem com o Windows 11 instalado dentro dele. A Aya tem um front-end próprio, onde você pode organizar sua biblioteca de jogos e controlar o TDP do aparelho. Uma das únicas coisas que a gente ainda não tem confirmado sobre ele é a sua bateria, que é talvez a única reclamação que tem sobre o Ayanel Air. A bateria dele não é tão grande. É possível jogar aqui dentro de uma, três horas e meia, dependendo do que você tá jogando. Mas fora isso, não encontraram outros defeitos nele. A pegada é ótima, os botões são ótimos, a tela é maravilhosa, o gatilho é analógico, e eu imagino que o Ayanel 2 Geek vai ter uma aceitação semelhante. Mas é importante lembrar que o Ayanel 2 Geek é a versão custo-benefício dessa categoria. A Ayanel tá lançando dois PCs portáteis dentro dessa categoria, o mais barato deles é o Geek, e o mais caro é o Ayanel 2. Tem poucas diferenças, principalmente na localização dos botões. O Ayanel 2 também não tem uma moldura ao redor da tela, e toda a parte frontal dele é de vidro. Além disso, a maioria das coisas são semelhantes entre eles, a potência é pra ser a mesma, mas a gente ainda não sabe a diferença de preço entre um e outro. Esse é o valor em dólares do Ayanel 2 Geek, mas eu não encontrei nada confirmado sobre o valor do Ayanel 2. Eles devem ser lançados agora no final do mês de setembro, e todos entregues antes do fim do ano. E não só eles, agora no finalzinho de 2022, a marca Ayanel tem outros lançamentos, esses que vocês estão vendo aqui na tela. Dentre eles, o Ayanel Slide, que você consegue escorregar a tela pra cima e revelar um teclado completo ali embaixo. Também tem o Ayanel Flip, eu tô muito curioso pra ver ele, porque consoles flip, apesar de não ser o mais ergonômico, normalmente eles são muito menores, e é possível colocar no bolso sem arranhar a tela. Esses dois que eu acabei de mencionar, também vão usar um AMD Ryzen 7 6800U, e por último, eles também vão lançar o Ayanel Air Plus, uma versão ainda mais barata do Ayanel Air. Só pra contextualizar, quem não sabe o que é uma 6800U, eu já fiz vários vídeos demonstrando aqui a performance, por exemplo, do AOK Zoe, que usa o mesmo processador, e dá pra ver ali que roda tudo, Cyberpunk, God of War, o que você quiser tentar rodar ali dentro, ele vai rodar. E por menos de 700 dólares, vai ser algo inédito no mundo. Eu já falei nesse vídeo, mas eu não tenho dinheiro pra ficar comprando esses consoles, eu faço vídeos sobre eles, porque eu gosto de passar minhas tardes babando nessas imagens, eles são um mais lindo que o outro. E estudar um pouquinho sobre eles, pra mim, é sentir um gostinho do futuro. Com os anos, eu acredito que essa tecnologia só vai baratear e baratear, e se tornar cada vez mais acessível pra nós brasileiros, até um dia que vai ser normal. E a maioria das pessoas, assim como tem um smartphone hoje, talvez tenham também um PC portátil. Se você tivesse dinheiro pra comprar qualquer PC portátil, qual marca você ia escolher e por quê? Me conta aqui nos comentários, tô curioso pra saber. Lembra de se inscrever, deixa aqui o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no Instante.